E aí, pessoal, como foi que vocês saíram na fatoração de 2.499? Foi um pouco mais complicado, eu sei. Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Primeira tentativa. Será que dá para dividir por 2? Não, pessoal, por 2 não vai dar certo. Por que não dá por 2, Tiago? Porque se você observar, pessoal, esse número é ímpar. Então, não dá para ser por 2. Será que ele dá por 3? Ora, antes de você dividir, vamos somar os algarismos. Se você somar 2 mais 4 mais 9 mais 9, vamos ter 2 mais 4, 6, com mais 9, 15, com mais 9, 24. 24, pessoal, dá para dividir por 3. Então, você pode dividir sem medo. Você não vai perder tempo. Então, dividindo esse rapaz por 3, vamos ficar com 883. Ok? Muito bem. Tiago, e agora? Será que dá para dividir por 3? É só somar. 8 mais 8 dá 16, com mais 3 dá 19. Não, não dá para dividir por 3. Então, vamos para o próximo primo. Depois do 3, 5. Não adianta, pessoal. Não tem perigo para ser por 5, de entrar em 0 ou em 5. Depois, Tiago, vamos tentar por 7. Vamos. Vamos tentar dividir por 7. Está bom? Vamos pegar 883 e dividir por 7. Vai dar 119. Lembrando que eu estou fazendo a divisão direto, né? Pronto. Vou fazer bem aqui essa divisão com você. Só para aproveitar para lembrar. 883 dividido por 7. Você separa, lembrando que divisão sempre é delicada. Então, vamos lembrar. 8 dividido por 7 dá 1. Passa para cá. 7. Fica 1. Aí desce o 8. 18 dividido por 7. Você, nesse caso, vai ter 883. Não é isso? Exatamente. Está aqui. Pronto. Você vai ter que fazer essa divisão. 883. Na verdade, 833, né? 833. Ficou essa divisãozinha aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Eu botei. Foi 883, tá? Fiz direto. 833. Pronto. Vamos conferir. Deixa eu ajeitar aqui também. Vamos começar a entrar essa divisão aqui de novo. Vamos lá. Olha só. Conferindo. Fiz direto. Vamos conferir agora. Ó. 24 dividido por 3 dá 8. 99, 33. É isso mesmo. 833. Está perfeito. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 3, 24. Perfeito. Tinha colocado aqui um 8 de gaiato. Aí, você vai dividir. Aí, você vai dividir agora 833 por 7. Nesse caso, dividindo. Nesse caso, dividindo 833 por 7. separa. Separa, deu 1, passa para cá, 7, subtrai, fica 1. Esse 3 desce. Então, 13. 13 dividido por 7, dá 1, 1 vezes 7, dá 7, ó. Vem subtraindo. Aí, você subtrai. 13 menos 7, 6. Aí, 63 dividido por 7, 9. 9 vezes 7, 63. Dando o resto, 0. Pronto. Perfeito. 119. Tudo bem? Ok. E agora, 119. Será que ainda dá por 7? Vamos dividir. 119 por 7. Se você pegar 119 por 7, pessoal, agora você já pode fazer só. Vai dar 17, ó. 7 vezes... Se você dividir tudo direitinho, ó. Você vai conseguir sem nenhum problema. 7 vezes 7. Dá 49. Está aqui o 9 e vai 4. 7 vezes 1, com mais 4, 11. Perfeito. Você pode fazer essa divisão aqui do mesmo jeitinho. E o próprio 17, porque ele já é primo. Resta 1. Pronto. Terminamos. Ao terminar, posso apagar essa partezinha aqui da divisão. Pronto. Vamos ficar, então, com 3 vezes 7 ao quadrado, vezes 17. Pronto. Está aí, ó. 3 vezes 7 ao quadrado, vezes 17. Perfeito. Conseguimos fatorar sem nenhum problema. Está bom? Exercício de número 2 foi a parte, o quê? De fatoração. Conseguimos lembrar, pessoal, como é que você faz para fatorar um número, tá bom? Vamos preparar, então. Daqui a pouquinho, vamos mostrar como é que tira o MMC, porque aí já vai ser uma fatoração simultânea. Você já vai fatorar 3, 4 números ao mesmo tempo. Ok? Vamos. Questão de número 3. Vamos aprender a simplificar frações. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, no que eu vou conversar com vocês. Pessoal, muita atenção. Há muito tempo, o aluno dizia assim, ah, eu não sou bom em matemática. Eu não vou simplificar, porque eu não sei o que pode ser simplificado. E assim, conseguia resolver as questões sem nenhum problema. Enquanto que o aluno que dominava mais esse conceito de simplificação, ganhava tempo, fazia as questões de forma mais rápida e mais objetiva, mas também não causava tanto impacto. Só que hoje em dia, pessoal, para a realidade de provas de modo geral, como vestibulares, provas de estilo do Enem, provas de estilo de concurso público, você tem a fatoração não mais como uma opção, e sim como uma necessidade. Pessoal, é sim necessário que você aprenda a fatorar. Então, preciso que você junte toda a energia possível para simplificar as questões, tá bom? Quando você monta a estrutura matemática, antes de resolver, você vai tentar o quê? Simplificar. Ajeitar a tua expressão. Enxugar. Deixar mais objetiva, deixar mais simples. Tá ok? Beleza? Então, vamos aprender a simplificar. Deixar na forma irredutível. Vamos começar simplificando frações. Ora, pessoal, eu tenho aqui 210 e vou dividir por 126. Entenda que eu não estou pedindo para você dividir. Não é esse o meu objetivo na questão número 3. Agora nós vamos aprender a simplificar. O que é simplificar? Simplificar é dividir o número, tentar enxugar, deixar na forma irredutível. Deixar de uma forma onde o número de cima e o número de baixo já estejam o quê? O mais reduzido possível, tá bom? Vamos lá, então? Vamos. Olha só. Por exemplo, o número de cima e o número de baixo. Eu tenho que procurar, pessoal, um número que possa dividir os dois ao mesmo tempo. Bem, no primeiro momento, você diz assim, Tiago, Eu estou vendo que o número de cima, 210 e 126, são dois números pares. Então, eu posso simplificar esses dois números, não posso? Por dois? Pode. A simplificação por dois é a simplificação de quem realmente está começando agora a preparar. Por quê? Porque o aluno que já está um pouco mais à frente, ele já vai ver que o número de cima e o número de baixo podem ser o quê? Simplificados logo por seis. Mas tudo bem, pessoal. Não vamos começar jogando logo, ah, dá para ir para o seis. Aí depois o outro diz, ah, mas dá também para o sete. Aí alguém vai já dizer, ah, dá logo para o quatorze. É verdade. Agora, não vamos pensar dessa forma por enquanto. Entenda que esse número de cima e o número de baixo dá para dividir por dois. O de cima e o de baixo eu posso dividir por três. O de cima e o de baixo eu posso dividir por sete. O de cima e o de baixo eu posso dividir logo por quatorze. Então, fica a seu critério. O que você vai conseguir ver no dia da prova? O que você vai conseguir enxergar naquela fração? Bem, como eu estou imaginando que quem está acompanhando o curso nesse momento são pessoas que realmente estão em busca de uma matemática mais quebrada, mais detalhada, eu vou imaginar você simplificando por dois, tá bom? Dividindo por dois, porque ele consegue ver logo. Quer pá, então divide por dois em cima. E claro que para simplificar tem que dividir também por dois embaixo. O que você faz em cima, você faz embaixo. Beleza? Então, ao simplificar, pessoal, você vai ficar com... Dividindo em cima e embaixo por dois, vamos ficar com o número de cima 105 por dois e aqui 63. Ok? Ah, Tiago, o número de cima, se eu somar os algarismos, dá seis. O número de baixo, se eu somar os algarismos, dá nove. Então, pessoal, significa dizer que os dois eu posso dividir por três. Então, eu divido por três em cima, divide por três embaixo. Nesse caso, vamos ficar com o número de cima, 35, e o número de baixo, 21. Se você analisar com calma, o de cima dá para dividir por sete, e o de baixo também dá para dividir por sete. Eu só posso usar, pessoal, um número que possa ser usado nos dois. Então, 35 dividir por sete dá cinco, 21 dividir por sete dá três. Então, cinco terços é o resultado dessa fração que não estava simplificada na forma irredutível. Então, na forma irredutível, cinco terços é o nosso resultado. Muito bem, muito bem. Ok? Pronto. Simplificando em cima e embaixo. Então, primeira lição. Quando você estiver diante de uma fração, você pode tentar simplificar o máximo que você puder. Qual é a única exigência? Que o número que você usar para dividir a parte de cima, o numerador, você usa para dividir a parte de baixo, o denominador. Beleza? Legal. Próximo, 126, 294. Não esqueça, simplifique de acordo com o que você estiver dominando, de acordo com o que você estiver vendo. Quem conseguir ver que dá para o 14 direto, fique à vontade. Certo? Beleza? Vamos lá, então? Vamos. 126, 294. Vamos dar uma olhadinha agora. Lá vai. Vamos lá. Ó. 126 sobre 294. O que é que eu consigo enxergar nesse momento? Tiago, eu estou vendo que os dois são números pares. Então, eu vou dividir os dois por dois. Tá bom. Um bom começo. Divide em cima e embaixo por dois. Ótimo. Ficamos, portanto, com em cima, 63 e por dois. Vou dividir 294 por dois. Vou encontrar, nesse caso, se você dividir, 294 por dois. Lembre-se, se você tiver dificuldade, pode fazer aqui ao lado, não tem plano nenhum. 147, tá bom? Então, 126 dividido por dois, 63, 294 por dois, 147. Continuando. Eu posso ainda simplificar mais. Olha só. Será que o número de cima dá por três? Seis mais três dá nove. Sim, o número de cima dá por três. Será que o de baixo também? Vamos somar. Um mais quatro dá cinco. Com mais sete, doze. Também, doze dá para dividir por três. Então, vamos dividir. Lembrando que o número para ser divisível por três, basta somar os algarismos. Seis mais três dá nove. Um mais quatro mais sete vai dar exatamente doze, que também dá para dividir. Beleza? Então, 63 dividido por três, eu vou ter 21, certo? 21. 147 dividido por três, 40 e 9. Observe que 21 e 49, pessoal, os dois são números que eu posso dividir por sete. 21 é múltiplo de sete, 49 também é múltiplo de sete. Então, simplificando, eu vou ter 3 dividido, ó. 21 por sete dá três, 49 por sete vai dar sete. 3 sobre sete, já não consigo mais simplificar. Pronto. Tá aí. Dez sétimos. Bem legal. Vamos para o próximo item, C de casa. Vamos, então, simplificar os números. Primeira coisa, pessoal, observe que agora eu tenho no item C números que terminam com zero. Pessoal, terminar com zero já é uma simplificação imediata, uma simplificação perfeita. Você pode automaticamente tirar o zero. Observe. Ó, eu tenho um zero embaixo, eu tenho um zero em cima. Pode tirar. Pá pá, direto, direto. Quando você tira, você fica com, lá vai, lá em cima, 110, 110 sobre 130 e 2. Tá aqui, ó. 110 sobre 132. Legal? E agora, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Ainda dá para simplificar? Dá. Tiago, ó, termina com zero, termina com dois. São dois números pares. Posso dividir por dois os dois? Deve. A divisão por dois, ó, já é uma boa simplificação. Você está enxergando isso? Então, faça. Não tem problema nenhum. Quando você dividir os dois por dois, você vai ficar com 55 sobre 66. Agora, ó, 55, 66, dá para simplificar mais. Eu posso dividir em cima, eu posso dividir em cima por 11 e posso dividir embaixo por 11. Na hora que você divide, vamos ficar com 5 sobre 6. Pronto. 5 sextos vai ser a fração na forma irredutível. Legal? Vamos passar para cá. Olha só. 600 e 525. Ora, pessoal, vamos com calma. Esse número termina com zero. O de baixo termina com 5. O número, quando ele termina por zero, ele é divisível por 5. Quando ele termina por 5, também é divisível por 5. Então, já sei, vou dividir por 5, vou dividir por 5, tudo bem? Vou dividir por 5 os dois. Ao dividir por 5, vamos ficar com 600 dividido por 5, 125. Sobre, vou pegar 525 e vou dividir, pessoal, os dois por 5, certo? Então, vamos pegar 525 dividido por 5, ok? Vamos ficar com 105. Está bem? Opa, 600 por 5, 120, né? Deixa eu corrigir aqui. Olha, já teve um 5zinho aqui, ó. Tem que ter cuidado, porque senão você acaba perdendo a questão e não nota nem onde foi que teve problema, tá bom? 120. Eu vou indo aqui direto, você vai no canto de olho. Depois que eu faço a divisão aqui de cabeça, eu já faço depois e já recalculo. Por isso que eu noto se eu coloquei algum númerozinho errado. Observe que o número de cima deu 120 e o de baixo, pessoal, 105. Os dois ainda múltiplos de 5. Então, vou dividir por 5 em cima, vou dividir por 5 embaixo. Então, agora, 120 dividido por 5, vou ficar com 24. 24, 24 e aqui 21, tudo bem? 24 e 21. Tiago, ainda dá para simplificar mais? Sim, pessoal. Ainda dá para simplificar um pouco mais. Vou dividir o de cima por 3 e vou dividir o de baixo por 3. Quando eu dividir os dois por 3, o que é que nós vamos encontrar? 8, 24 dividido por 3 dá 8, sobre 7. Pronto. 8 sobre 7 vai ser a nossa fração irredutível. Perfeito? Fui simplificando, simplificando, simplificando e vendo como é que fica o resultado. Deu certo? Está aí. Está aí o resultado. Ok? Pronto. Vamos para o próximo item. Ainda vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Pronto. E aí, pessoal? Na questão número 3, que foi de simplificar as frações, ficou claro? Em cima e embaixo. Quando você tiver uma fração e quiser sempre diminuir, por quê? Como eu te falei. Simplificar? Ah, eu sou bonzão em matemática, eu simplifico. Não. Não entra mais nesse critério, pessoal. Uma necessidade. Hoje em dia, quando você pega uma prova de concurso público com 10 questões de matemática, pode ter certeza. Das 10, certamente, 9, pelo menos, são números preparados. O que são números preparados? São números para os alunos que dominam um pouco mais a parte de fatoração e simplificação, conseguir andar rapidamente, porque vai enxugar, vai deixar números simples para se trabalhar. Quem não domina, vai ter cálculo imenso. Está bom? Então, não é mais uma vantagem, e sim uma necessidade. Está bom? Vamos, então, a questão número 4. Vamos aprender a reduzir ao mesmo denominador. Observe que eu já fiz uma questão de fatoração. para começar agora a chegar em MMC. Pessoal, reduzir ao mesmo denominador comum, eu nem comecei a operar frações. Deixar as frações com o mesmo denominador comum significa o quê? Significa você comparar os números. Quando você tiver o mesmo denominador, você pode dizer quem é maior, quem é menor, quem é intermediária. E você pode, se quiser, somar e subtrair, porque o denominador vai ser o mesmo. Vamos, então, ao item A. Eu tenho a fração 1 meio, 2 terços, 3 quartos e 5 sextos. Observe que eu tenho como denominador o número 2, o número 3, o número 4 e o número 6. Inicialmente, pessoal, são 4 frações que eu não consigo somar nem subtrair. Por quê? Porque os denominadores são distintos. Vamos tentar deixar o mesmo denominador. Ok? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Tirar o MMC. Deixar o mesmo denominador é tirar o MMC. Achar o menor múltiplo comum dos 4 números, que são os denominadores. Tudo bem? Vamos tentar fazer isso agora? Vamos. Você pega o 2, você pega o 3, pega o 4 e pega o 6. E vamos fatorar simultaneamente. O que eu fiz aqui, de fatoração, que eu fiz individual, vou fazer agora com os 4 ao mesmo tempo. Vamos começar? Você olha para os 4 e vai ver. Dá por 2? Tem alguém que dá por 2? Sim, esse. 2 dividido por 2 fica 1. Como o 3 não dá, fica 3. 4 dividido por 2 fica 2. 6 dividido por 2 fica 3. Ainda tem alguém por 2? Ainda tem alguém por 2? Sim, ainda tem alguém por 2. Então, você continua. O 1 não precisa mais, repete. O 3 não dá, repete. O 2 fica 1. E o 3 repete. Agora, vamos por 3, já que não tem mais ninguém por 2. Então, se você observar, quem vai ser o denominador comum? Você vai ter 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12, pessoal, é o nosso MMC. Quer dizer que 12 vai ser o denominador dessas 4 frações. Tudo bem? Então, as frações vão ficar assim. Vamos agora comparar as frações. Vamos ter 1 meio. Então, você faz assim. Você pega o denominador, no caso, o 12. Está aqui, o 12. E vai começar a brincadeira. 12, aí você divide por 2, que é o denominador. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Vezes 1, 6. Então, eu tenho 6 sobre 12. Essa é a primeira fração. Já quer dizer que se eu simplificar essa fração, como eu fiz na questão 3, na anterior, vai voltar para 1 meio? Vai. É só dividir por 6 em cima, dividir por 6 embaixo, volta para a original. Está bom? O próximo. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Então, vai ficar 8 sobre 12. Aqui, 8 sobre 12. Se você dividir por 4 em cima, dá 2. Dividir por 4 embaixo, dá 3. Volta para a fração. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Então, fica 9 sobre 12. Está aqui, 9 sobre 12. Se você dividir por 3, fica 3. Dividido por 3, fica 4. Volta para a fração anterior. Primeiro é igual a essa, segunda é igual a essa, terceira é igual a essa. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 5, 10. Então, fica 10 sobre 12. Se dividir por 2, fica 5. Se dividir por 2, fica 6. Está aqui. Então, se você quiser até colocar agora, pessoal, em ordem crescente, você consegue. Quer ver? Vamos lá. Como o denominador é o mesmo, quem é o menor? 6, 8, 9 ou 10? 6. Então, fica 6 sobre 12. O denominador é o mesmo. É menor. Depois, comparando, 8, 9, 10. 8 sobre 12. Que é menor. Aqui, 9, 10. O 9 sobre 12. Que é menor do que 10 sobre 12. Pronto. Está aí, pessoal. Essa é a nossa estrutura em termos de comparação. O 6 é menor do que o 8, que é menor do que 9, que é menor do que 10. Como o denominador é o mesmo, eu posso comparar. Legal? Não esqueça. Esse primeiro número é igual a esse. Esse segundo número é igual a esse. O terceiro número é igual a esse. E o quarto número é igual a esse. Tiago, quando você diz que são números iguais, o que é que você está, na verdade, querendo dizer, Tiago? Eu estou querendo dizer, pessoal, que no caso, você tem números escritos de maneiras distintas, mas que te dão o mesmo resultado. Se você colocar 6 dividido por 12 na calculadora, você vai encontrar o mesmo resultado, que seria 1 dividido por 2. E assim por diante, tá bom? São números iguais. Legal? Vamos, então, ao item B. Vamos dar uma olhadinha no item B. Mesma coisa. Tiago, 2 é um número inteiro. Não tem problema, pois debaixo do 2, por mais que você não esteja vendo, existe o número 1 que não precisa aparecer na fatoração, tá bom? Então, você faz a fatoração do 3, do 5 e do 6. Vai tirar o MMC entre 3, 5 e 6. Tá aqui. Aí você vai começar. Por 2, porque o 6 dá por 2. Então, fica 3, repete, o 5 e aqui fica 3. Por 3, fica 1, fica 5 e fica 1. Pronto. Por 5, 1, 1 e 1. Pronto. Multiplicando, vamos ter 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, pronto. 30 é o nosso MMC. É o denominador comum, é o denominador que vai ficar sendo utilizado. Olha só, como é que vai ficar agora? Pronto. Vai ficar assim. 30 dividido por 1 dá 30, aí multiplica pelo de cima. 30 vezes 2, 60. Então, temos 60 sobre 30. Pronto. 60 sobre 30. 60 dividido por 30 dá 2, mesma coisa. Aí você pega 30 dividido por 3, dá 10, vezes 2, 20. Então, vai ficar 20 sobre 30, que é o novo denominador. 30 dividido por 5, 6, vezes 1, 6. Então, 6, então, 6 sobre 30. Ok. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 5, 25. Então, 25 sobre 30. Então, realizando agora os números e colocando em ordem crescente, temos, vamos lá, pronto. Todo mundo com o mesmo denominador, certo? Está aí, olha. Agora, eu posso colocar em ordem crescente. Vamos colocá-los. O menor, já que é todo mundo sobre 30, é só olhar o número de cima. 6. Então, o menor, 6 sobre 30. Depois do 6, 20, 20 sobre 30. Depois, 25 sobre 30. E, por último, 60, que é o maior, sobre 30. Pronto. Está aí, em ordem crescente. 6, 20, 25, 60. Fechamos. Beleza? Esse foi o item B. E o item C, você vai fazer. Tanto MC, como colocar em ordem crescente. Porque eu só vou fazer no próximo vídeo. E daqui a pouquinho, nos encontramos com o item C e D já feito. Tudo bem? Temos o item C e D aí para você fazer. E daqui a pouquinho, eu faço junto. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí